O que é sucesso, Laíra? O sucesso, como definição geral, é conseguir o que você quer. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer status, tem gente que quer poder. Pra mim, respondendo a pergunta pra você, sucesso é ter a habilidade de transferir para os outros cérebros modelos que podem alavancar a vida das pessoas. O seu sucesso é o meu sucesso. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida graças aos meus ensinamentos, eu me sinto bem-sucedido por ter proporcionado aquilo. Eu acho que depois que eu morrer, eles vão me fazer a seguinte pergunta, pra todos nós. Você contribuiu mais do que você custou ou você custou mais do que você contribuiu? A minha preocupação é estar contribuindo pra humanidade mais do que custando.